Fala, tá começando mais um vídeo no canal da New Vlogs Então gente, dessa vez eu tô dizendo pra vocês É, é um vídeo, mas é um vlog, né? Gente, eu ia mostrar essa mata de novo pra vocês Mas eu não vou mostrar Por quê? Uma coisa Eu mostrei dois vídeos pra vocês ontem Gente, se tiver ruim a câmera Porque eu tô sem um tripé Aí fica ruim demais Mas o meu tripé tá chegando Gente É uma coisa Eu já mostrei pra vocês Foi dois vídeos que eu mostrei pra vocês Então galera, eu não vou mostrar de novo Gente, espera É, eu vou ficar aqui mesmo Gente, vocês já viram aquela Aquela Pera aí, aquela montanha lá Pera aí que eu vou mostrar pra vocês direito Deixa eu descer É porque tá muito bom Esse negócio aqui, ó Gente, minha mãe tá ali na janela Porque ela fica me olhando Não sei pra quem Mas tá bom Gente, olha essa mata aqui, gente Olha Essa mata Gente É Tô gravando um vlog pra vocês O meu amigo Mudo não veio O meu câmera não veio também Por causa que eles estão dormindo ainda E mandei mensagem Eles já viram, acho Não veio até agora Não mandou mensagem Então gente Esse é um vlog pra vocês Porque Hoje Hoje Vai ser hoje Deixa eu ver que horas Eu lembrei uma hora aqui Que eu gravei Quando eu tava dormindo Eu acordei Aí eu pensei Gravar um vídeo pra vocês E vou postar, gente Vai ser Uma hora Ou Se eu não postar uma hora Vai ser duas horas Beleza? Então gente Se vocês gostaram Comenta aí embaixo Dos vídeos lá atrás Que aí eu trago mais vídeos Pra vocês Beleza? Vocês comentam Se inscreve aí Aperta o sininho Porque se vocês Bateram a meta De 500 mil Inscritos Eu entro É, 500 Eu acho Eu entro De noite, cara De noite É muito perigoso E tem uma lenda também De uma casa Que meu amigo Murilo Vlogs Vai falar Eu vou falar em outras lendas Mas se vocês bater Aí meu braço Se vocês bater a meta Eu trago pra vocês Beleza? É fácil Vocês vão conseguir Já tô em 11 inscritos já Vocês vão conseguir Vocês vão conseguir Então gente O vlog vai ficando por aqui Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa o like Comenta Apertinho E falão E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal